Olha aí os canários, osso japonês, comendo a farinhada misturada com ovo, triturado, ovo peneirado, ovo amassado. Eu cozinhei um ovo, misturei com a farinhada e os canários adoram comer. Só que tem que cuidar para não deixar de um dia para o outro. Eu coloco de manhã para até ali no meio da tarde tirar, para não correr o risco de estragar, de ter algum problema com famonela ou coisa parecida. Então os canários que não tem influência da gema do ovo na sua cor, ou que não faz diferença com ele ou não, nós podemos dar o ovo misturado com a farinhada, não para todos os dias, mas vez ou outra, como um mimo para os canários, ou até como uma alimentação diária. Já os canários de fator, não é aconselhável colocarmos o ovo para eles comer apenas a clara, não o ovo completo com a gema. Mas os canários de porte, como esse aí, eles apreciam muito essa comida e agora como estamos começando a prepará-los aí para a época da criação, isso vai fortalecê-los bastante, né? Porque o ovo tem bastante proteína, então os canários gostam muito de comer essa farinhada misturada aí com o ovo. Um abraço para você e se não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, qualquer dúvida, 619-8187-0367. Um abraço.